Fala galera, tranquilidade total, não é nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos. Bem-vindos a mais um vídeo, o WinStreak4, é um dos bonecos que a gente pode brincar, cara, dá pra gente poder brincar, por exemplo, com a Eevee, eu acho que é tranquilo, Maggie tem um sustain, mas nós temos aqui o maravilhoso, incrível Motherfucker Isaac. Cara, não posso resetar, vocês sabem como que funciona, let's freaking Motherfucker go. Vou jogar daquele jeito que eu tô jogando, tá, essas runs aqui que são runs mais complicadas, jogar bem na paciência, bem tranquilo, eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer, tentando explorar o máximo possível das salas, desde que, desde que, eu acredito que essas salas vai entregar alguma coisa pra mim. Sack of Pannies, você curte um sack of Pannies? Eu gosto demais, pra mim faz total sentido você ter um saquinho que te dê bastante dinheirinhos, então, nice, que bom que apareceu. Ih, Jão! Ai, deu ruim demais. Ai, galera, de vez em quando vê umas salas assim que você não entende muito bem por que que ela existe no andar, né? Por exemplo, quando você pega um boss, ah, haunt, no primeiro andar, meu irmão não faz sentido algum, boss. Não faz sentido alguns. Alguns? Algum. Eu vou dar uma olhada aqui na nossa sala dourada, antes de qualquer coisa. Cara, eu preciso de uma bomba. Eu definitivamente preciso de uma bomba. Porque uma bomba por uma bomba, galera, é sempre negócio dentro de The Mind of Isaac, sempre. Então, compensa... Opa! Sack of Pannies. Então, sempre compensa a gente dar aquela exploradinha básica. Sala bem difícil, tá? Ah, Wurzmar, mas é uma sala de moscas. Pô, isso aqui é o seguinte, ficou encurralado, irmão. Vai levar dano até você chorar. Sabe aquele papo furado de que... Que, na verdade, não é papo furado, né? É a maior realidade do universo. Rook at Penny. Rapaz! Rook at Penny é o dream do plim dos strings, né, velho? Ah! Que isso? Errei. Que desgosto. Que desgosto. E aqui não tem jeito, né? Vou rolar. Uh! Book of Reb? Hum, eu não vou utilizar o Book of Reb agora por um motivo muito claro, tá? Se por acaso eu vou ali e utilizo o Book of Reb, a gente tem uma chance altíssima de encontrar um cavaleiro dentro do boss. Dentro do boss? Dentro da sala do boss, tá? Peraí, eu tenho duas salas trancadas? Aham, conte-me mais. Vou entrar em ambas. Delícia, boys. Que delícia. Beleza. Vamos nessa. The Book of Dead. A gente já usa. Telepathy for Dummies. A gente já vira ali o Bookworm. Eu gosto de Telepathy for Dummies. E aqui mais um coração fantasma que eu também não pegarei por enquanto, tá? Então se eu utilizo o Book of Reb, automaticamente... Automaticamente não, mas a gente leva muito, né, as nossas chances de cavaleiro aqui na sala... Na sala do boss. E eu quero o item que ele pode me entregar aqui. Pode ser qualquer item, tá? Pode ser HP, pode ser Tears, pode ser Damage, pode ser... Cara, se vier HP... Na verdade, se vier um Meet aqui, eu já fico feliz. Que é Damage... Ah... HP Up. Já fica bem legal. Cara, aquele é mais chatinho, porque ele solta muito inimigo. E ele solta uns inimigos grandes, né? E você tem que dar dois, três tiros pra poder matar. Eu digo dois, três tiros porque... A gente tá com o Isaac, que é um cara mais forte. Com os caras mais fracos, demora ainda mais. Então, é um boss difícil? Não. É um boss lento? Sim. Então, tem que tomar bastante cuidado com esse cara aqui. Eu praticamente garantia ali a minha sala... Que isso, irmão? Mais um HPzinho fantasma? Uh! Damage, Rage Up! Worth, boys. E um Luck Up. Claro que não poderia deixar passar batido, né? Eu queria uma bomba. Eu confesso que eu queria uma bomba. Eu não quero explorar a loja nesse andar, galera. Porque existe uma possibilidade bem grande. Dali ter alguma coisa que seja bacana, né? Um Map, Contest. E, sinceramente, eu não acho vantajoso a gente já visualizar eles. Porque senão a gente tira eles da rotação, sabe? Então, como são itens que eu tenho interesse e eu não vou ter grana pra poder comprar... Cara, por hora, eu simplesmente seguro. Belezinha? Mais um coração fantasma. Salvo engano. Salvo engano, não. Nós temos três corações fantasmas. Três corações vermelhos. Worth, fético, boys. Mas temos ali o Damage Range Up, né? Caracas, malandro. Então, atirou ali a bolinha vermelha. Você tem um dano, um plus ali no teu dano. Sensacional. Sensacional freaking now. Bora. Cara, primeiro andar promissor, eu diria. Primeiro andar promissor. 100% de chance de pacto. Hum. Como eu falei, né? Chance ali de... De dar tudo bem nesse andar aqui. Altíssimo, uma vez que eu tenho bastante coração fantasma. Dinheirinho. Pô, imagina se eu tô fazendo aqui esse challenge errado? Eu ia ficar tão triste. Ah, alguém chega assim nos comentários e fala... Não, mano. Você tinha que ter matado o Seita. Não era só zerar. Tudo bem, depois a gente faz um streakzinho. Ah. Só com o Seita, não tem problema. Beleza? Chave, mais um dinheirinho. Worth. Galera, não se esquece, tá? Likezinho ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. Por favor, faça. Isso ajuda demais, irmão. Demais, demais, demais na proliferação dessa bagaça aqui. Beleza? Se você quiser ajudar de uma forma um tanto quanto mais incisiva, faz o seguinte. Separa 10 centavos do teu dinheiro por dia e vira um membro aqui do canal. Precindos a partir aí de 2,99. Já tem ali os benefícios. Inclusive, hoje eu tava conversando ali com os caras do grupo exclusivo do Telegram. Porque, sim, você patrocinando o canal, você tem vantagem. Aí eu tava dando spoiler pra eles do que que eles iam encontrar nos próximos vídeos. Então, a gente consegue direcionar, claro, o posicionamento do canal a partir desses caras que tão, tanto apoiam, né? Que é muito louco. Então, cola com a gente. Vem fazer parte desse timinho, vem. Aí falta fazer assim, ó. Vem. Ai, caracas. Let's go, boys. Let's go. Não, mas é quesito. Em teoria, boys, ele tem que ser um dos mais simples pra gente conseguir fazer a boa, tá? Em teoria. Beleza. Cara, essa sala aqui é complicada, hein, brothers? Eu ainda não tenho a bomba que eu tanto quero. Ô, atira aí, velho. Caracas. Velho, eu nunca vi essa sala na minha vida. Por que você tá me aparecendo agora? E é uma sala difícil até. Não é uma sala fácil. Beleza. O ideal aqui, galera, é que a gente mate, obviamente, os caras que spawnam, né? E depois a gente pensa em nos outros. Vou botar com a carga completa. Já vou entrar aqui. E pin. Mamura é mesmo assim. Começa devagar, depois não tem mais fim. Ow! Ow! Ok. Isso aqui ajuda pro Conjoined. Pode ser uma boa alternativa. Nossa. Que terror, velho. Que terror. E o multidimensional dele, ele não comba no Conjoined. Então eu vou rolar. Roll it. Vou pegar ambos. Vou pegar ambos, tá? Brucemar. Tu tá louca, né, mano? Galera, realmente é um movimento bem arriscado esse aqui que eu tô fazendo agora, tá? Pode não dar tão certo assim, mas eu particularmente quero arriscar. Então vamos nessa. Eu vou brincar aqui com a Mulher Ingrata, mas só um pouquinho, não vai ser muito não. Ai! Vou agora, tá? Pra ver se eu consigo algum sustento a partir dela. Mulher Ingrata, na verdade, é o Moth The Void. Por que eu chamo ela de Mulher Ingrata? Porque nem sempre ele entrega pra você o item que você gostaria que ele entregasse. Então, um Blank Card. Interessante, hein? Interessante aquilo ali. Interessantíssimo, mané. A loja, ela tá aberta. Ah, não. Tá trolando, né, velho? Tá tirando a favela, né, irmão? Tudo bem, boys. Fazer o quê? Nossa, que terror psicotrópico, manos. Crap. Eu quero ver se eu encontro uma bomba, porque eu vou pegar, claro, a Blank Card. E aí eu vou utilizar o meu item ali. Na verdade, a minha carta que tá aqui atrás de mim, com o Two of Diamonds. Cara, e não tem bomba aqui? Me esforcei no que deu, boys. Me esforcei no que deu. Vou fazer o seguinte aqui, então. Ah, eu vou rolar o item ali da Sala Dourada. E let's freaking go, boys. Cara, que sacanagem, velho. Rolito. Able. Cara, Able é cansadito, né, mano? Cê tá doido. Se ele combinasse ali pra gente ter o Conjointed, definitivamente eu pegaria, mas nem isso o cara serve, né? Bom, espero, inclusive, que eles organizem isso aí no próximo The Bind of Eyes, que na próxima DLC. É, que todos os familiares façam parte do Conjointed, né? E aí você pode ter exponenciais disso aí. Acho que é uma boa alternativa. Ok. Ok. A gente vai sair desse andar bem fragilizado ou não, né? Eu vou rolar ali o item de Sala Dourada e vamos torcer pra sair alguma coisa que faça sentido. Let's go. Please, game, polyfamous. Cara, tchau, Bon. Tchau, Bon. Chega aí, tchau, Bon. Fobby. Dale. Ai, mano. Olha, galera, eu vou falar a real pra vocês. Não foi lá a melhor coisa do universo, não, mas... Já auxilia, né? Fica de cá. Ah! Tá trolando a favela. Meu amigo. Tô deprimido. Sério, toda essa luta para absolutamente nada, né? E note que eu gastei a minha grana e não utilizei o The Wings of Diamonds. Ok. Fazer o quê, meu parça? Acho que é pedir demais também, né? Que esse cara... Ai. Pega ali do outro lado. Eu acho que é pedir demais. Galera, vamos nessa. É... Tô fraco, velho. Tá forte não, maluco, aqui. O véio tá on, mas... Tá quase ficando off aqui no rolê. Uh! Mais! Uh! Sweetlicious. More Black Hearts Appears. Beleza. É... Sweetlicious isso aqui. E aí, caras, como eu falei pra vocês, tá? Eu vou tentar utilizar o máximo do Moth of the Void. Até eu me sentir confortável aí com o nosso... Com o nosso sustain. Quanto que eu vou me sentir confortável? Se eu tiver mais do que seis corações. Então, a partir de seis corações, eu me sinto bem, tá? Ai, joguei... Jogando o que sabe, né, Willis? Que isso, mano? Um combo combo. Motherfucker. Caralho. Cara safado, mano. Vamos atrás da sala dourada? Na verdade, eu já vou ali atrás do boss. Cara, e eu quero demais que esse boss aqui... Ele drope pra mim um HP, velho. HP vermelho. A gente precisa disso. Você tá doido? Well, health up. Assim como eu previ. Maravilhoso, inclusive. Hum. Aí. Tá na Disneylândia, né, cara? The Cup. Por favor, Brimstone. Cambium Conception. Ai, não é o melhor item do universo, galera. Cambium Conception, conforme você leva dano, você adquire aí um familiar. Dependendo da quantidade de dano que você levar, claro, faz sentido, né? Inclusive, é bom, não é ruim. Mas a questão é que a gente quer levar o mínimo de dano possível, né? Então... Por hora... Por hora é trutz. Por hora é troll isso aqui. Deve ser meme do jogo, velho. Me dá esse item. Deve ser piadinha com a minha cara. Beleza? E esse cara aqui eu vou matar no tiro só pra manter a distância dele. Descentes. Ai, cara. Eu só quero uma bomba agora, né, velho? Ali eu não consigo deixar passar... Opa! Eu não consigo deixar passar, boys. Beleza. Duas bombas. Por quê? Porque além da carga do meu D6, eu ainda tenho aqui, velho, dois baúzinhos que normalmente me dão muitas coisas. Acabou de dar agora, né? Pena que eu perdi ali meu HP, mas... Life goes on. Caracas, mulher ingrata. Não dá pra confiar, né, velho? Ele tá doido. O bagulho simplesmente não proca, mano. Se bomba era um problema, deixou de ser agora. Ah, galera. Vou explodir esse cara aqui. Ai, vou dar uma exploradinha no andar pra ver se eu consigo aí mais dinheiros, né? E aí, claro, a gente retorna aqui o T-Leader of Diamonds e faz a festa, caras. Holy shit. Beleza. Dropo ali. Opa! Unbelievable. Unbelievable. Dois coraçõezinhos. Ué? O que foi isso? Shit. Não era isso que eu queria, tá? Definitivamente não era isso. Uh, close. Roll it. Vou pegar o Best Buddy. Não é lá grandes coisas, mas... Ok, é isso. Sem stress. Beleza. Mais um Black Heart. Shit. Perdei essa grana aqui. Foi um vacilo, hein, boys? E que vacilo. Ai, mano. Pega essa grana aí pra mim. Vale. 29 centavos. Pergunta é... Tá compensando o dato dessa volta? Cara... O benefício meu baixo aqui, eu diria. Mas ainda assim... Ok. Ok. Opa! Mais um coraçãozinho fantasma. Agora eu já me sinto super confortável, tá, galera? Vou lançar aqui a Brava. Two of Diamonds. A gente fica ali com 60 moedas. Dá pra dar aquela brincada, tá? Vou pegar isso aqui, porque é sempre bem-vindo pegar esse coração fantasma também. Vou rolar aqui na grana. Se eu tivesse item, eu ia pegar a bateria. Mas não tem. BFF. BFF. Eu vou pegar, cara. Mas eu confesso que isso aqui é um movimento... Nice, boys! Confesso que é um movimento... Pensando a longo prazo, tá? Pegamos ali o Compass. Cara, garantido o caminho pra casa. O grande problema é que quando você pega Compass, Map, essas coisas que te dão um norte, você acaba notando que o jogo começa a te trollar, né, velho? Ele te dá um monte de Curse of... Não necessariamente o Blind, mas... Qual que é o Curse que a gente se perde mesmo? Curse of the Lost, né? É a maldição do perdido. E a gente sabe que tem um mini-boss. Eu vou apertar ele. É louco. Mais um Two of Diamonds? Aí, trots. Ah, meu Deus! Beleza. Caracas, moemos o cara, hein, velho? Isso aqui é ótimo. Pro Mall of the Void. É excelente, eu diria. Mais dois Corações Fantasmas. E é isso aí, velho. Joguei bem, joguei bem, joguei bem, joguei bem, joguei bem. Joguei mal demais, galera, mas tudo bem. Vamos nessa. Fui metendo as caras, né, velho? Já comentei isso aqui com vocês. Eu tava treinando evitar meter as caras assim, mas o negócio é mais forte do que eu. É impressionante. Isso aqui faz eu perder muito HP, cara. E HPs importantes, eu diria. Beleza. Cara, eu já não preciso mais ficar pensando em matar unicamente com o Mall of the Void. Paracas, parceiro, morre aí. E eu vou pegar a mitra, tá? E o fio Blessed. Fica bonitinho o boneco, né? Paracas! Tomei um quebra pra ficar ligeiro. Ok, 10 corações. Bateriazinha violentíssima, excelente, eu diria. Claro que dá pra gente fazer a... Ops. Dá pra gente fazer a festa ali com... Caracas, Maisy, deixa eu brincar, velho. Me... Sai fora! Tem demência, cara? Tá chato. Dark One. 37% de chance de impacto. Pra ser sincero, eu não tenho muita esperança, tá, galera? Mas se acontecer, é sucesso. Prolitro. Box. Vou pegar. Usar isso aqui agora. Nossa, mas eu joguei... Malzão aqui, porque... Eu queria ter feito o contrário, mano. Meu Deus. Vambora. Ai. Eu não sei se o batomzinho ele comba com o Mall of the Void, tá, galera? Eu vou... Partir do pressuposto que não. Dois trinkets bem cansados. Caracas, irmão. Tá trolando hard, né, velho? Tá na hora de voltar a pensar nos corações. Mitra, claramente, vai me dar um sustain absurdo. É um dos melhores itens aí relacionados ao sustain do jogo, né? Ele tira e... Entre aspas, né? Ele substitui o seu drop de coração vermelho por corações fantasmas. É genial, cara. O item é muito forte. Por isso que eu peguei ele sem pestanejar, tá? Porque o item é simplesmente forte demais. Olha ali. Mais uma vez, né, mano? Beleza. Ué? Ih, caraca. Já tô com o coração cheio. Nice esse item aqui, hein? E eu vou pegar, galera. E eu vou pegar. Cara, ambos os itens são bons, velho. Mas eu vou ficar com a lâmpadazinha. Porque é um tears, é um damage. Esse bagulho aqui é tudo, né? Forte demais. Burned Penny. Que é nice também. Ok. PHD. Pobre homem dominado. Claramente eu vou pegar. Tentar rolar isso aqui com o máximo de... Aí... Aí é trots, né, mano? Já vou consumir. Caracas, velho. Que delícia. Ah, Burned Penny. E se eu consumir isso aqui? O que vai funcionar, será? Ai, Deus. Como que isso aqui vai funcionar, velho? Não, olha lá. Olha lá. Olha lá. Só funciona uma vez, né? Grava mais de você, tá bom? Eu tô em dips one. Pots ou hearts por quinhentos centavos? Cara, é barato, mas eu já tenho um sustento suficiente. Então, whatever. Magic fingers. Que é incrível, mas... E aqui dá pra fazer a festa, né, velho? Interessante. Próximo andar, dependendo do andar... A gente vai estar bem na fita, viu? Meu Deus, caras. O que foi isso? Sem como eu ficar grandão, claramente eu não vou cair nesse erro. Ficar grande é um erro, tá, galera? Eu gostava. Na verdade, eu ainda gosto. Eu acho que esteticamente fica... Espetacular, né? Só que, cara, o hitbox, ele não atrapalha, mas fica muito difícil de você desviar das coisas, sabe? O movimento, ele não fica tão interessante assim. Eu quero, claro, essa grana. Isso aí. Beleza. Um ali já foi pro limbo. E o outro também. Cara, eu tenho três HPs, tá? Ai, jogo... Ah! Pelo amor de Deus, velho. Que que é isso, mano? Oh, escola um pacto aí, velho. Nunca pedi nada. Uh! Ih! As aranhas. É! Duas partes... Uma parte do gato, na verdade, né? Tem... Uh! Duas partes do gato? Ai, vocês estão sentindo, cara? Vocês estão sentindo? Cara, eu tô sentindo. Eu tô sentindo esse gato aparecendo aqui muito em breve pra mim, velho. Bora. Andaram aqui, deu o que tinha que dar. Pegou? Dei seis? Peguei. Ai, Cristo. Ace of Hearts. Três corações, galera. Pô, esses corações aqui, claramente, eles estão a ponto de bala, né? Eu quero... Hum... Eu quero, obviamente, carga ali. Deixa essa carga aí, por enquanto. Entrar aqui dentro rapidinho. Olha, olha. Meu amigo, vai dar pra dar uma abusada legal, hein, velho. Curte isso aqui, galera. A gente já conseguiu abusar muito bem da sala dourada. Vamos ver se eu vou conseguir fazer a boa. Aqui dentro eu não consigo entrar, por enquanto. A loja também, a gente pode dar aquela abusadinha dela. Dinheiros... Like that. Meu Deus do céu, Berg. Ih, coisa deplorável. Rolito. Eu vou pegar... Por um único e belo motivo, tá? Primeiro motivo. A gente tira a rotação desse item aqui nos nossos pactos. Segundo motivo. Mais um familiar que faça parte do Conjoined. A gente tem um Conjoined. E pra mim já é o suficiente. Eu vou pegar essa bateria aqui agora. Não é a melhor maneira de utilizar essa bateria. Mas ainda assim, eu acho que... Tá no esquema, tá de boa. Então é isso. Eu tô acreditando que eu vou ter o pacto. E eu tô acreditando ainda mais. Eu tô acreditando que eu vou ter o Conjoined. Então vamos nessa. Tem que acreditar, galera. Pode tudo der errado? Óbvio, né, velho? Claro que sim. Sou eu jogando. Ai! O que eu tô fazendo? Para de me bater, cara. Loja. Mais uma sala gigantrol, hein, velho? Beleza. Ai, caracas. Ai, caracas. Prolitro. Fala dourada eu já passei, né, velho? Então aqui simplesmente não faz sentido, mas... Não tem nenhuma bateria aqui, não? Pra gente poder fazer a festa. Hoje vai ter uma festa. Quero uma bateria. Eu quero quebrar o jogo. 23 minutinhos. A gente tá indo mais devagar do que eu achei que a gente poderia estar indo. Mas de boa na lagoa. Eu jogando sério. Parece o Robocop. Pedrinha marcada. Hum. Ok. Esperava outra coisa. Esperava outra coisa, eu diria. Galera... A garota aqui tá louca, hein, mano? Se eu levar esse dano aqui, a gente ia encher a nossa carguinha. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma explorada naquela... Salinha lá embaixo. Já que eu não consigo entrar. Tem que ter um inimigo aqui dentro, tá? Porque senão eu vou precisar levar um damage pra... Conseguir encher ali o bagulho. Uh! Nice. Muito bom. Cara, essa lâmpadazinha é brutal, velho. Essa lâmpada e o Crooked Penny... Crooked Penny? Não. É o Crooked... Crooked Crown? Não lembro o nome do item. Que é aquela coroa amassada. São muito overpower. Sério? O negócio precisa de um... Ah... Nerf, né, velho? Eu ia falar debuff. Prefiro... Precisa de um nerf urgentemente. Muito forte. Roll it. Cara, o Trots... É que isso aqui é bom demais. Então, é isso aí, galera. The dream is over. Eu achei que eu ia... Fazer a festa aqui. Né? Com o Replace, alguma coisa assim. Só que não. Só que não. Isso aqui é muito bom, porque como os meus itens agora tem Double Charge... Eu tenho o dobro de cargo, obviamente, né? Na minha barra de espaço. Então, eu consigo chegar em um boss, por exemplo. E se lá dentro desse boss eu tiver um pacto, né? Eu tenho a oportunidade de rolar duas vezes, o que vai ser muito bom. Como o nosso intuito é claramente aí um gato... E falta somente uma parte... Pô... Quanto mais chances eu tiver de rolar ali, melhor. Então, você é o doidão, né, velho? Como você não dá passagem pra mim? Me... Que diferenciado você, irmão. Diferenciadíssimo. Mas eu também joguei mal. Poderia ter utilizado... Hum, é uma bomba aqui, né, velho? Tem uma bomba aqui. Ah, mas eu vou segurar essa mão no próximo andar. Vambora, galera. Se o andar aqui, ele deu o que tinha que dar. Meu Deus. Meu Deus, Berg. Claramente eu vou subir, porque é o caminho que faz sentido. E... Bom, vamos lá. Vamos lá, crazy people. Vocês estão me ouvindo bem? Alô? Estamos me ouvindo bem, sim. Aqui em cima tem uma Battle Arena. Cara, essa Battle Arena, ela pode fazer sentido. Tem baixo... Beleza, ainda mais essa aqui que eu consigo entrar. Essa é a divertida. Pena... Pena que ali veio bem trots, né, velho? Caracas. Bem ruimzinho ali o que a gente teve dentro. Itens dos sonhos. Money Calls Power. Seria interessantíssimo de ter. Tô falando em Money Calls Power e tô ignorando aqui o dinheiro, né? Tô um tanso mesmo. Acho que o dinheiro... Cara... Chega um momento em que o dinheiro, ele... Para de fazer sentido aqui dentro de The Mind of Isaac. E não só aqui, né? Na vida. Tem uma hora que o dinheiro, ele para de fazer sentido. Até porque o cara que tem um bilhão de reais... Compra as mesmas coisas do que um cara que tem 30 bilhões de reais. Beleza. Sério? Vou morrer aí, doidão. Enel, doidão. Jesus, juice. Worthy. Uh, borris. Holy shit. Ai, galera. Sensacional, viu, velho? Roll it. Vou tocar somente. Sensacional. Yeah, roll it. Vou pegar o Dark Princess. E o Dark Princess, como eu tô com um HP, ele proca. Então a gente... Ah, Ultra Mega Blaster Overpower. Sim, tô de gato, porra. Não tá louco? Acho que eu ia falar não, né? Pô, tô de gato, velho. E gato, vocês sabem como funciona. É só aquela delícia ambulante, velho. Ah, não tinha maneira de finalizar isso aqui de melhor maneira. Sério, o gato é delicioso. Meu! Deixa eu encher aqui essa carga só pra gente ganhar ainda mais ali um DMGzinho e pipe nas ideias. Claro que se houver ali uma oferta bacana, né? Eu vou utilizar. Meu Deus. A gente volta a ficar com o HP cheio. Vou pegar aqui todas essas bombas, galera. Porque bombas, posteriormente, pode ser interessante pra gente. Fugir de uma sala, evitar a fadiga. Tá comendo, né? Lembra do que eu falei sobre as moscas grandes, né? Que eram apostas? Pô, que bom. A aposta funcionou. Se eu tivesse apostando o meu dinheiro, eu simplesmente não apostaria. Inclusive, vocês podem notar aí que... Quando eu faço apostas aqui no canal, principalmente em live stream, né? Eu nunca aposto o meu dinheiro. Eu aposto o dinheiro dos outros. Da puta mesmo. Ai, Deus. Mas lá eu aposto o dinheiro dos outros. O meu nunca. Não dá pra apostar nosso dinheiro, velho. Você tá doido? Ih! Esse rolê é doido, irmão. Coraçãozinho negro. Beleza. Eu não consegui completar tudo ali de coração negro ainda, né? Não que seja uma grande taraminha, mas... Tô apontuando que não aconteceu. Nice, boys. Ai, sweetlicious. Eat of the night? Ho, 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 ho! Ha, ha, ha! Cara, eu tô muito virado, velho. Holy shit, boys. Que delícia, mano. E, pelo amor de Deus. Muito virado. Você tá doido, João. Cara, eu vou seguir aqui pra direita. Eu não acho que o caminho seja aqui, tá? Mas vamos dar uma olhada aí. Até porque qual que vai ser o... Ah, Lucky Rock? Tá bom? Até porque o que que o jogo ele pode me oferecer de perigo aqui, né? Ele pode me bater. Esse é o perigo que ele pode oferecer. Bora. Aí, note que minha vida ali ainda não tá tão mais alta quanto eu achei que tava. Uuuh! One hit kill, boys. One hit kill. Sensacional. Pô, será que tá ficando sem graça já, velho? Vocês me vendo super forte todas as runs? Não sei. Não sei se vocês curtem isso. Technology 2. Roll it. Cara, tudo aqui é maravilhoso, né, velho? Vou pegar. Vou pegar. O bumbo, nem tanto, vai. Roll it. Meu! Eu vou pegar só pelo roll it play, tá, galera? Só pelo roll it play. Let's go. Pra gente ter oito brainstorm com muita força. Muito dano. Ai. Bridge fly. Nossa, eu não abusei absolutamente nada, né, cara? Meu amigo. Cara, é um poder muito soberano, velho. Brinstone com gato é o poder mais soberano do jogo, assim. Não há discussões. É uma combinação muito doente. Pum. 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 Beleza? Muito rápido. Brother Bobby. Olha aqui o que a gente pega. Conjoined. Uh, boys! Eu falei que ia acontecer, mano. Tem que acreditar, mano. Tem que acreditar, mano. É, galera. É. Você tá doido, João. Knockback, ele é meio esquisito, né, velho? De brinstone. Deveria funcionar knockback com brinstone. Cara. E essa brinstone dourada aqui? Essa brinstone transcendeu, velho. Ah, aí, levei dano. E é o famoso one-hit KO, boys. Se eu tivesse saído o mod, eu tinha feito. Conquista alcançada. Five knights at the mons. Worth, boys! Fácil demais, né, cara? Super Special Rocks. Galera, só lembrando pra gente liberar isso aqui. Zerar com cinco bonecos em seguidas, né? Você tem que fazer um streakzinho de cinco bonecos seguidos. É... É isso, né? O streak de cinco bonecos diferentes seguidos. É, né? Se é streak a seguida, vocês me entenderam, né? É, boys. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece. Tá, likezinho. Ajuda demais a divulgação do vídeo do canal. Vocês querem que eu continue nessa pegada, assim, jogando super tryhard e tal? Se vocês gostam, mano. Eu jogo todas as runs. Se vocês não gostam, eu jogo me divertindo, que eu acho que é interessante pra todo mundo também. Dá pra colocar na balança? Claro que dá. Dá pra gente brincar com isso aí e fazer de maneira diferente. Mas aí eu conto com vocês. Algo que a gente pode fazer aqui agora é... Daily Challenge, né, velho? Eu acho que dá pra gente fazer um Daily Challengezinho. Como os mods estão ativados... Vou mostrar os mods aqui pra vocês. O que tá ativado aqui é o External Item Descriptions. E é isso, né? Dá pra gente fazer um Daily Challenge depois. Tem uma conquista também, que são cinco Daily Challenge seguidos. Que também é bem difícil. A galera normalmente tem dificuldade. Eu posso executar. Mas eu já me alonguei demais. Eu encontro vocês depois. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho